Nantou Tchuyuki Kukuro Haiboku yori Shio Toruka Kodou, nanottemiou Roro no a Zoro Esse é o meu nome Eu luto com espadas Roro no Azoro Escaçador de piratas Monkey D. Lupin ganhou o meu respeito E desde então eu sou o seu braço direito Na minha infância Eu fiz um juramento Ser o melhor espada X Do mundo inteiro Dedicando minha vida Sempre em treinamento Aumentando a minha força Em todo momento Na luta com Mihawk Olhos de falcão Percebi que estava longe Será que foi em vão? Enquanto sua espada acerta o meu coração Eu não vou recuar Tenho determinação Prefiro a morte e a derrota Aham Essa é minha história Com lágrima nos olhos Não vou me esquecer Eu juro novamente Nunca mais eu vou perder Yeah! Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Mas nunca mais eu vou perder A cada confronto Eu tô mais perto do meu sonho Ser o melhor espadachim Roro no Açoro Yeah! Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Mas nunca mais eu vou perder A cada confronto Eu tô mais perto do meu sonho Ser o melhor espadachim Roro no Açoro Aham Então segui em frente Katanas em minhas mãos E uma nos meus dentes A cada batalha Me superando sempre E também derrotando Vários oponentes Sancturio Estilo três espadas O espadachim do bando de chapéu de palha Não fujo da batalha Nem camorragias Força nos meus braços Destiny Gorilla Aham Assura A fúria de um demônio Minha cicatriz Deixou um mistério no meu olho Provei meu alto nível E quero em minha cabeça Mais de cem milhões É a recompensa E eu ainda quero superar Pedi para me hawk Para me treinar Yeah! Eu vou até o fim Para um dia ser O melhor espadachim Yeah! Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Mas nunca mais eu vou perder A cada confronto eu tô mais perto do meu sonho Ser o melhor espadachim Ouro no Açoro Yeah! Eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Mas nunca mais eu vou perder A cada confronto eu tô mais perto do meu sonho Ser o melhor espadachim Ouro no Açoro Nada tira minha honra Nada tira minha coragem Tomei a dor de Luffy Luto com dignidade Nada tira minha honra Nada tira minha honra Nada tira minha coragem Tomei a dor de Luffy Luto com dignidade Nada tira minha coragem Tomei a dor de Luffy Luto com dignidade Vencendo um por um Eu vou até o fim Para um dia ser O melhor espadachim Conquistei muitas vitórias ao entrar na grande rota Meus inimigos não verão minha derrota A cada confronto eu tô mais perto do meu sonho Ser o melhor espadachim Ouro no Açoro